Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Visa Ducks, o fim do Project Pass. Será mesmo? Acabou tudo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sido gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno se nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, recentemente o BRB divulgou uma nota informando o fim do Priority Pass para os cartões adicionais, isso a partir do dia 5 de maio de 2024. No entanto, eu já venho alertando a todos os membros que o Priority Pass dos cartões adicionais não estão passando nas maquininhas onde o cliente adicional tenta usar. Dá uma olhadinha nessa nota do blog que nós postamos uma vez e postamos duas vezes. A primeira postagem aparece. BRB Visa Dunks com vários problemas relatam clientes ao tentar usar a sala VIP. A segunda postagem continua. BRB Visa Dunks com vários problemas ao tentar usar a sala VIP. E quando você clica na matéria, você vê o relato. No dia 11 de março, nossos inscritos e membros estão relatando um possível problema junto aos cartões Priority Pass emitido pelo BRB através do programa Fidelidade Priority Pass. E aí eu mostro para vocês os acessos. No entanto, entramos em contato com a assessoria de imprensa naquele mesmo dia. E nesse mesmo dia, mandamos um e-mail para a imprensa do BRB para poder tentar pegar informações porque o Priority Pass não estava passando. Nós não tivemos retorno. E aí sim, quando foi agora, os membros perceberam uma postagem que nós fizemos junto a essa matéria. Veja. Bomba! BRB Visa Dunks encerra oferta de Priority Pass para cartões adicionais. Vamos dar uma olhadinha, só para que você veja o que o BRB enviou para os seus clientes e o que nós postamos no nosso blog. Veja. Olá! Por aqui seguimos com o objetivo de deixar você por dentro de tudo. Por isso, informamos que haverá mudanças na utilização das salas com Priority Pass para cartões Ducks adicionais. A partir do dia 5 de maio de 2024, o acesso às salas com Priority Pass será facultado exclusivamente ao cliente titular, que continua com acessos ilimitados e podendo convidar até três acompanhantes por visita. E lembre-se, você e seus adicionais também podem acessar as salas do Lounge Key e Visa Airport Companion, disponíveis em vários lugares do mundo. E aí o Danilo fez uma tabelinha, né, colocando lá titular Priority Pass sim, Lounge Key sim, Visa Airport Companion sim, né, cartões adicionais não, no caso para o Priority Pass, sim para o Lounge Key, sim para o Visa Airport Companion, acompanhantes não para o Priority Pass, no caso o adicional, né, no caso acompanhantes não no Priority Pass, o Lounge Key até três e Visa Airport Companion até três e acesso alas VIPs restrito, amplo e amplo para os cartões. Danilo colocou dessa forma para simplificar para você a tabelinha do Priority Pass. Bem, só para deixar e ilustrar para você a situação. O cartão Priority Pass, ele era emitido na época para o titular, oito cartões adicionais inteiramente liberados ao Priority Pass, o Lounge Key e o Dragon Pass. Então, naquela época, quando foi lançado, há três anos atrás, o cartão você tinha acesso ao Priority Pass, o Lounge Key e o Dragon Pass, o titular e os adicionais. Logo depois, o BRB mudou as regras dos cartões adicionais para quatro cartões adicionais inteiramente grátis. Os antigos continuavam com os oito cartões adicionais e os novos clientes com quatro cartões adicionais. E esses clientes também tinham o Priority Pass. Pois bem, você tinha um cartão titular, mais quatro adicionais, com acesso ilimitado ao Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. E agora, recentemente, os membros, desde o mês de março, dia 11 de março, exatamente, tentavam usar o cartão Priority Pass, que no caso é esse cartão aqui, tentavam usar as salas VIPs, os adicionais, e eram barrados nas salas VIPs. Por isso, nós mandamos e-mail pedindo explicações referentes ao assunto. Devido a essa estratégia do BRB em encerrar para os adicionais o acesso ao Priority Pass, eles não mandaram nota informando, porque eles saberiam que nós seríamos o primeiro canal a divulgar a informação que acabaria o Priority Pass do Dux. Então, eles guardaram a informação e mantiveram uma nota oficial deles, exclusiva para os seus clientes via WhatsApp, via aplicativo, via e-mail e via o próprio aplicativo do BRB. Então, o que o BRB fez? Tirou o Priority Pass dos cartões adicionais, tanto da versão antiga, quanto da versão atual, que é 4 cartões adicionais. Então, quer dizer que tirando o Priority Pass do cartão adicional, os clientes dos adicionais não têm mais acesso em sala VIP? Não. O cliente do Dux adicionais continua ilimitado às salas do Lounge Key e também às salas do Dragon Pass. Ou seja, os adicionais, eles podem acessar as salas do Lounge Key, 3 convidados ilimitados por visita e no Dragon Pass, 3 convidados ilimitados por visita. O que acabou é esse cartão aqui, o físico do Priority Pass, não tem mais. Mas onde geralmente aceita o Priority Pass, geralmente aceita o Lounge Key. Então, um exemplo para você. Caso esteja você, a sua esposa e 3 filhos, né? O que você pode fazer? Você vai passar o cartão Priority Pass seu para você e pelos seus 3 filhos. Exemplo, no restaurante Bleriot no Paris 6, lá em Guarulhos, Terminal 3. E a sua esposa, com o cartão Visa Dux dela, ela pode passar o Lounge Key dela, que também é ilimitado e pode levar 3 convidados com ela. Outro exemplo, o cliente quer usar as salas W Lounge, né? A sua esposa quer usar as salas W Lounge. Você pode passar o Priority Pass, o Dragon Pass ou o Lounge Key, só que a sua esposa só pode passar o Dragon Pass ou o Lounge Key. Vamos supor que você esteja em Congonhas. A sua esposa, ela vai passar o Lounge Key na sala de Vantage e vai usar o Dux na sala do BRB. Você vai usar o cartão seu do BRB na sala do BRB e vai usar o Priority Pass ou o Lounge Key na sala de Vantage, né? Lá em Recife, você vai usar o Lounge Key e o Priority Pass na sala do restaurante Passo Real. Ou vai usar o restaurante, ou vai usar os dois, vai usar a sala VIP, W Lounge Key e o Priority Pass e o Dragon Pass. Então, geralmente, onde aceita o Priority Pass, aceita o Lounge Key, geralmente, tá? E onde não aceita o Priority Pass e não aceita o Lounge Key, passa o Dragon Pass. Sua esposa tem acesso ilimitado ao Dragon Pass. Vamos pegar o exemplo de Campinas, Viracopo, São Paulo. Campinas não tem nenhum lugar que aceita o Dragon Pass, ou seja, é o Lounge Key e o Priority Pass. Então, vamos supor que você queira almoçar no restaurante de Campinas, agora o novo restaurante Living, né? Você vai usar o Priority Pass e o Lounge Key, ou o Priority Pass ou o Lounge Key. Você vai usar o seu Priority Pass ou o Lounge Key e seu esposo vai usar o Lounge Key, lá aceita normalmente. Você quer usar a sala âmbar, então você vai usar o Lounge Key ou o Priority Pass e seu esposo vai usar o Lounge Key. A única diferença é que ela não terá mais o cartão Priority Pass, né? Agora, existem algumas salas que não aceitam a Lounge Key. Sim, a sala do Safra é no Terminal 3. Aí, no caso, ela não conseguiria usar a sala do Safra. Aí teria que ser você passando para ela, né? Para poder usufruir da sala do Safra. Outra sala, por exemplo, lá em Laguardia, em Nova York, só aceita a Priority Pass. Seu esposo não conseguiria, teria que ser só você, né? Com mais três convidados. Então, não perdeu-se tanto, né? O Priority Pass é o melhor benefício, mas o Lounge Key, ele supri a necessidade do Priority Pass, né? Então, você vai poder usar o cartão do Dunks físico para o Lounge Key e o Dragon Pass, o QR Code, no Visa Airport Companion. Então, foi isso que aconteceu, tá? Um tempo atrás, houve uma notícia de um blog que o BRB estaria acabando com o Lounge Key, né? E aí, nós fomos atrás da imprensa, do BRB, para ver se realmente acabaria o Lounge Key. E o BRB respondeu que não. Então, só para vocês terem noção, o que houve aí foi uma mexida no Priority Pass. E só para ficar claro para vocês, né? Que quando vem uma mexida dessa, dificilmente vem uma outra bomba em seguida, né? Então, pode ser, sim, que agora o BRB dá uma acalmada nos benefícios aí. Isso justamente para poder se guardar aí do que vem acontecendo nas vendas de cartões adicionais, uso do Priority Pass e outras coisas mais indevido, né? Logicamente, você fala assim, ah, os bons pagam pelos maus. Mas isso sempre foi assim, né? O banco, ele lança um benefício, retira. Se você pegar o C6 Bank, ele lançou cartões adicionais, seis adicionais grátis, né? E com quatro acessos cada ao Lounge Key, de repente, ele tira do Lounge Key de todos os cartões adicionais e compartilha com o titular. O banco BTG é a mesma coisa, é compartilhado. O banco Inter é compartilhado, né? Então, a gente viu essas mexidas que os bancos, eles lançam mesmo um produto, depois eles retiram. Então, a gente acaba gostando, acaba perdendo. Se você pegar o Elo também, o Elo Diners era ilimitado ao Lounge Key, depois foi para oito acessos ao Priority Pass e agora é quatro acessos ao Priority Pass. Então, essas mexidas acontecem sim. Por isso que eu sempre digo para vocês não serem reféns de um banco só. Se você pegar as cooperativas, as mesmas coisas, né? Vem acontecendo. Está aí para vocês a explicação sobre o BRB Ducks adicionais, o fim do Priority Pass. Aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Anderson Abranches, um grande abraço, meu parceiro. Lucas Lann, um grande abraço. Tadeu Barbosa, um grande abraço. Paulo, André, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.